O mapa tradicional O mapa tradicional O lag tradicional Nossa, velho Não dá pra me pegar nem Eu peguei um bolo Caramba, ganhamos o jogo Nossa, tem troll de novo Tem muito troll aqui Se tem gente pegando fogo Se tem gente pegando fogo Se tem gente pegando fogo Nossa, mano, eu tô com um rabo Fogo no ar Eu vou fazer uma porta improvisória Aqui na casa Porque não vai dar pra entrar Eu vou fazer meus dois baús aqui Que eu sempre faço Nossa, o cara já fizeram uma cocô de Sai, Marcos Você é feio O que você tem contra os feios? Caramba, ele fez uma carinha triste Ele tá lá nos meus pensamentos É o Marcos que fez a carinha triste Você pode abrir o baú, Bia? Eu? Abra o baú, dá aqui Me deixa usar o baú Alguém não me chama Bia? Me autoriza Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tenho que dar meu bebê pra todo mundo Tipo, noob, dá comida por favor Olha só que você não gostava Comida aqui, ó Metade de Metade de um pack Eu tenho um disco De maçã Se não quer maçã, devolve Eu quero Eu quero entrar no baú Eu também quero De ender De ender Agora falta a Isa, moda bela Aê, comida Comida, comida Eu vou ficar um pouco Vou pegar um cantinho aqui por mim Porque Eu vou ter que tomar banho E é rapidinho Pra me lavar Comida Deixa eu ver Então, eu vou fazer um canto aqui Isa, moda Pronto Ou se eles colocassem as lavas tudo aí Ia dar pra fazer a mesa, né? A mesa? Que mesa? De encantamento Mas o que tem a ver lavas com a mesa de encantamento? What? Talvez É Ah, dá pra fazer o cortado de aqui Oi, eu vou colocar Nossa Imagina O cortado do Nether Eu vou fazer um... Parça Skype Não, as pessoas estão falando Tem Skype, parça Skype Me dá Skype Nossa Nossa, que música que eu vi agora O que é que eu... Um Eu conheço Skype Já sabendo que as pessoas... Você escreveu um Oi, você escreveu O que você está ouvindo essa música? É eu Eu estou lembrando Antes, todo mundo odeia o Cris Não fala isso Meu irmão fica amizando muito Porque meu nome é Cris Todo mundo odeia o Cris Faz uma casinha aqui pra mim Porque eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou ir tomar banho Daí eu... Ah, não Esquece Da sortida Faz uma ponte Vai Mostra Consegui cair Tá bom Aí Obrigado Valeu Eu vou... Eu já volto Eu vou deixar o mundo aqui Daí eu vou botar Eu vou botar Boa a mão Matar todo mundo Toco não E eu já volto Meu Deus Tem que ir Nossa Tem um cara pegando fogo aqui Aff Nossa É muito ruim Quando tem troço no time É muito ruim Enquanto tem um ego O meu irmão ficou muito puto Com o troço Do time dele Ele matou ele Quando ele tava Full time Com um filho de time Quantos anos Seu irmão tem? Ele tem 12 Vai fazer 13 Em junho 22 Que? Meu irmão vai fazer 13 anos Dia 22 de junho É Não é perguntei A tarde de aniversário Também não Se o pessoal falar Tem quase 14 Ou 13 Ih Cai Na água Seu irmão deve bater Na cena Não Ele toda hora Apunha pra mim Fica chorando Você vai matar O lag Eu sou mal Porque é mal Comigo Vou te matar Peguei Eu tenho um Washington pedindo Skype pra mim. O residente tá me matando. Todo mundo quer Skype. Eu morri. Eu perdi meu bolo. A gente vai morrer agora. Todo mundo vai... A gente vai perder. Eu perdi meu bolo. É o fim. Era o bolo da sorte. Risada do JV? Que isso? JV? João Vitor? É. É uma boa. É um quarto dígito. Água. Eu achei água. O JV. Pô, esse lag aqui... Não vou nem comentar. Por favor. O Skype é o mais fácil de adivinhar. Ninguém adivinha. Eu achei água. Alguma coisa. O quê? O quê? Desgraçado, meu irmão. Tava com muito dígima. Muito dígima. Muito dígima. Não sabe o quê? Tem muito dígima. Você sabe o quê que eu tô com muito? Muito lag. Muito lag. Ah, isso é... Peraí uma mocinha. Viu uma página do Netshoes aqui. Não. Tá com hip-hop instalado. Seu navegador abre sozinho, às vezes. Pô, peraí. Deixa eu me matar. Nossa. Quicado por... Quicado por fly. Vou nem xingar. Por causa que... Mike Subban. Hã? Mike Subban. Permanente. Hum... Eu dou um soco na cabeça do... Ah, tô com 50 mil Manics. Cheguei. 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 Você não me humilha mais. Ouviu os replay. Eu consigo ouvir mais o teclado do replay do que a voz dele. Ah, dá pra ouvir tudo. Ah, desgraça. Tô puto demais. Tô ainda. Eu vou jogar um Quake aqui. Ele nem ia viciar no Quake, não. Nem ganha todos. Mas... O Zplay é melhor que ele, ó. Que eu. É o primeiro do ranking, ó. Sabia. E ele é pro lag. Ah, nem, mano. Hoje que meu ping tá baixo. Dá pra jogar. Eu acho que você trocou de computador comigo, rapaz. Antes era você que tinha um lag caralho armando. Pera aí, ó. Nossa, o cara fez uma torre de lava. Tá ruim pra tudo hoje. Tá ruim pra tudo. Não dá pra jogar nada. Ai, ai, ai. Que que eu faço? Nada. Esse microfone seu aí. Pede lá pro atômico te mandar um. Ele ofereceu um pra via. Ele ofereceu um pra via. Meu microfone é ruim. É muito sensível. Eu só não isso. Então, abaixa a sensibilidade, ó. Mas não dá. Esse é o problema. Primeiro, você não sabe qual é o seu sistema operacional. Agora não sabe como abaixa o negócio do microfone aí. Já baixei um pouco pelo Skype, mas é... Não é pelo Skype. Eu sei, mas é... Não dá. Não dá, porque eu não sei. Não dá. Não sei usar. Vou ficar aqui zoando. Não vou nem zoar, mas é que um dia vai ser eu, né? Eu vou fechar o Minecraft. Não dá pra... O nome da menina é Pontinhos. Ah, não. É Viega. Ela mora no Japão. Ela mora no Japão. Aí da sua terra, ó. Mentira. Qual o nome da sua cidade mesmo lá, ou...? O Jô-Chinense. Aí, o Jô-Chinense. Você... Você faz esse instrumento? É... O Jô-Chinense. É... O Jô-Chinense. É... É... Agora eu entendi a lógica. O que? Sabe o que eu entendi? Sabe o Marcos? Então, ele tá na cálcula, gente. Eu percebi isso. E eu chamei ele de feio. Desculpa. Verdade. Eu ficava te ouvindo. Nossa, cara. Ninguém ganhou. O que é isso? Como assim? Não tá respondendo. Para com isso. Volta. O que vocês fizeram de bom? Vocês pegaram o chat com o Dimas, já? Não sei. Eu já. A filha da puta. Alguém me dava um VPN para eu poder banir alguns caras quando tiver a mesma partida? Cara, tem tanta pessoa. Tu não conhece o que quer me assinar? Que isso? Quem é Anderson? Tinha um cara. Deixa eu tentar achar ele. Washington. O cara... Tem o nome de um cara da nota. Nota de não sei o que dos Estados Unidos. Era isso? Não sei. Não sei o que dos Estados Unidos. Filho. Não sei o que dos Estados Unidos. Não sei o que dos Estados Unidos. Ai, meu Deus. Ninguém perdeu a vida ainda, não? Jesus graças. Ainda bem que eu não uso o hack, senão. Aê, Minecraft. Não travou. Daí eu caio para fora do mundo. Que lindo. Não sei por que hoje eu não estou com um pingueal. Oh, meu Deus. Quanta comida. Oh. Quer saber uma coisa? Não vai ter o time azul porque eu estou com um momento. Oh, Marcos! 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 O que você tem de mulher, Marcos? O que você tem de mulher, Marcos? Meu Deus! Meu Deus, Marcos! Que segredo! Vou guardar no meu print que eu acabei de tirar. Eu tenho um segredo de Marcos que ninguém sabe. Cadê vocês, amigo? Alô? Alô? Cadê vocês? Eu tô aqui no meio. Da onde? Na água. Bailoguei! Eu só preciso de comida. Bailoguei! Vocês viram? O carinha lá da arcade, eu acho. O cara falou... Bailoguei! Tá legal. Nossa, Isabela, eu preciso de contar o negócio. Isabela. Peraí. Nossa, tá... Tá acabado. Em setembro vai ter a Arena X5 e em outubro vai ter a BGS. É... Eu tô tentando. Eu escrevi na teladeira, tipo, BGS, bem grandão. Um círculo, assim. Cara... E ela não lembra. Vai ter um parque do outro. Oi? Vai ter um parque do outro, tipo... Sim. X5 e BGS. É, eu tenho que ver se eu posso ir na X5. Vai ser legal. A X5 é mais barata falar ali, mas legal. É, mas eu acho que não vai ser, tipo, todo mundo ter certeza que vai, assim, então... Ah. Ah, mas, tipo, você pode ir em qualquer evento, tipo, sem táxi, irmão. Onde eu tô indo, na moral? Cadê você aí? Não sei. Eu tô aqui na base. Não sei. Ai, tá. Calma aí, Mariana. Calma. Não. Não, eu não vou falar isso. Que isso? Olha a treta! Olha a treta! Eu vou salvar meus amigos! Matei um cara ainda, por cima. De cara não. Ah, legal. Eu caí do server. Mentira, você caiu do server agora. Eu caí do server. Mentira, você não caiu. Tô falando que eu caí. Você não caiu de mim? Cadê você, então? O outro cara. O seu nome. O Darth. O Darth. O Darth. Nossa, cara. Você tá fazendo... Tá... Grapeando alguma coisa? Alô! Oi! Isa, além de você... Dark. É Dark o nome dele? Qual o nome dele, meu Deus, eu esqueci. Pedro? Não, não é Pedro. Patrick. Patrick, Patrick. Patrick. Patrick morreu. Não é Patrick. Quem é o Patrick? Ah! O Chris é o... É o Dark? Não, eu sou o Zebrei. O quê? O Chris sou eu, o Zebrei. Tá escrito lá do meu nome, vai no meu perfil, tá lá, Zebrei. Onde você tá? Tô invadindo a base lá dos azuis. Tem gema do baú? Não. Morri com todo. Sou velhão ansioso. E o filho da puta, ele me derrubou aqui. Ai, que raiva. Que vontade de usar aqui. Nossa, eu não sei o Zebrei, o Zebrei, o Zebrei do servidor. Eu tô falando, você tá achando o NQ? Ô, eu vou sair dessa partida aqui, porque eu já tô passando raiva aqui. Vamos jogar outra coisa, tipo survival games ou Skywars, sei lá. Quake. Ah, não, Skywars quando vai dar, mas survival games, survival games é legal. Matei o desgatão. Ô, eu vou agarrar logo, porque eu já tô com raiva aqui. Vou jogar um Quake aqui do lado já. Aí, eu vi os caras me chamar de raiva. Se tiverem... Eu tô na 4. O quê? Eu tô na... Quickcraft. O quê? Que minigame! Quickcraft! Quickcraft! Cadê você? Oi, Safela! Tô aqui. Ninguém tá me dando atenção. Oi, Zebrei. Eu sou o Steve. Eu sou o Steve. Eu sou o Steve. Não tenho mais no original. Eu sou o Steve. 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 Obrigada.